Eide Medeiros com quem conversaremos agora. Aldo Rodrigues fica a 200 quilômetros da cidade do Natal, capital do estado. A importância é mostrar a união que faz a força. Eu como secretário-geral do consórcio Vale Unido, demonstra que a união vem fazendo a força e discutimos aqui, principalmente hoje, discutimos políticas públicas, principalmente na infraestrutura do Vale. Então o Vale vem sofrendo com sequências cheias e precisamos unir forças e discutir realmente ações que possam resolver esse problema da cheia do Vale. Então estamos aqui dando apoio a Leonardo, com as duas cidades que sofreram mais, foram Pango Assum e Aldo Rodrigues, com as cheias, todo mundo nos vira na televisão. Estamos ainda com mais de 30 famílias desabrigadas e estamos aqui, discutimos junto com o Nenox, com os governos do estado, principalmente com a Secretaria de Recursos Hídricos, e discutimos para poder realmente resolver a questão da dragagem, a questão do DIC de Aldo Rodrigues, principalmente o DIC de proteção que vai proteger a várzea da cidade do Aldo Rodrigues, a questão aqui do Rio Pataxó, unindo força para poder a gente pleitear esse recurso aqui para Leonardo, para poder resolver a questão da dragagem do Rio Pataxó. Então, é isso. Eu estou muito feliz em fazer parte. Começamos com oito prefeitos, passamos para o G10 e agora já está sendo o G12. Então, essa união, estamos discutindo saúde, infraestrutura, problema do meio ambiente, problema do lixo, e vários assuntos que faz a política pública de um município e de um vale, como o Vale do Azul, que é bastante rico. Além dessas questões que a própria cheia obriga, quais são os outros projetos que os municípios estão discutindo de forma consorciada? Olha, tem a questão da dragagem do Rio, do Rio Azul, isso é importantíssimo, que vai beneficiar para todo o Vale do Azul. A questão do Aldo Rodrigues é a questão do DIC de proteção, esse projeto está em mãos. Na próxima semana, estou indo a Brasília, junto com o deputado Henrique Garibaldi Alves, junto com o Gedel, que ele prometeu esse DIC de proteção da cidade de Aldo Rodrigues, que custa mais ou menos 4 milhões de reais. Então, estamos juntos aí, não só resolver o problema de Aldo Rodrigues, resolver o problema de Paguassu e de todo o Vale, que sofre com essas cheias consequentes da mudança do clima, mudanças que a gente está vendo aí, principalmente na degradação do meio ambiente. Estas ceias provocaram aqui a vinda de ministros, recentemente também esteve aqui na região o presidente Lula, isto realmente está trazendo, o senhor tem esperança, o senhor acha que isso traz resultado em investimentos para a região? Sem dúvida. Eu digo, vou dizer aqui para o Rio Grande do Norte, que se o Vale do Azul não tivesse unido, como está, principalmente agora, na história do Vale do Azul, os prefeitos unidos discutindo os problemas do Vale em conjunto. Trouxemos dois meninos de Estado no período da cheia e discutimos projetos consistentes para resolver o problema do Vale do Azul. Então, é importante, sim, a união. Nunca foi visto na história do Vale, a união do prefeito como está acontecendo agora. e estamos atraindo os prefeitos vizinhos que não fazem parte do Vale do Azul, já participando agora o G12, 12 prefeitos do consórcio Vale Unido, agora, nesse momento. Prefeito, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado e um abraço a todo o Rio Grande do Norte, principalmente o Vale do Azul e minha cidade, Alto Rodrigues.